E foram ouvidas hoje à tarde algumas pessoas que foram vítimas do bonde do arrastão. Esse nome foi dado pela polícia para a quadrilha, que é formada por três adolescentes e um homem. Eles são especializados em roubos e furtos a residências aqui em Ribeirão Preto. Em uma das ações, essa que você está vendo aí, a pessoa está na calçada ali, né, e de repente ela aborda a vítima que vem ali próximo dessa árvore que você está vendo. De acordo com as investigações, esse grupo começou a agir em março desse ano, quando roubou um HB20 na zona sul de Ribeirão Preto, esse que apareceu na imagem. Depois de meses de investigação, os quatro criminosos foram pegos pela polícia. Algumas vítimas estiveram hoje na delegacia para fazer o reconhecimento. Nós vamos trazer a reportagem para você. Põe no ar. Na delegacia, o idoso que preferiu não se identificar relembrou os momentos de tensão vividos depois de fazer o reconhecimento dos autores envolvidos no crime. Todo dia de manhã eu levanto para varrer a calçada. Aí, quando eu estava varrendo a calçada, tinha terminado de varrer a calçada, encostou um carro preto. Desceram três elementos. Dois entrou dentro da minha casa e um tentou me arrastar para pôr dentro de casa também, mas a gente lutou um pouquinho e ele não conseguiu. Aí, os outros dois saíram, um deles colocou o revólver no meu rosto, não deu para ver o rosto dele porque estava tampado. E, nesse momento, encostou um carro e eu falei, a polícia chegou. Aí, todos eles saíram correndo e foram embora. Os ladrões foram flagrados tentando assaltar o idoso enquanto ele varria a calçada de casa. Nas imagens, dá para ver que o idoso reage à tentativa e consegue evitar o crime. Os criminosos vão embora sem levar nada, mas antes, agridem a vítima. Esse foi um dos crimes que a quadrilha, formada por adolescentes e especializada em roubos e furtos a residências, fez em Ribeirão Preto. De acordo com as investigações, esse grupo começou a agir em março deste ano, quando roubou um HB20 e clonou o veículo para utilizar em outros crimes. Esse roubo aconteceu no bairro Ana Maria, na zona sul da cidade. Em posse do veículo, os criminosos tentaram assaltar moradores de uma casa no residencial Flórida, também na zona sul. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Os criminosos rendem as vítimas ainda na calçada e são colocados para correr pelos moradores e por um cachorro da raça Pitbull. No mesmo dia, imagens de circuito mostram uma diarista sendo rendida no bairro Jardim Recreio. A vítima foi amarrada dentro da casa onde trabalhava, enquanto os ladrões levavam objetos e o carro da família. São quatro assaltos, dois consumados e dois tentados. E depois do roubo do HB20, passaram a fazer um arrastão, utilizando esse carro, sempre para a residência. Nesta semana, Pedro Vitor Cardoso Nascimento, de 19 anos, se entregou na delegacia de Ribeirão Preto, acompanhado pelo advogado. Apontado como o suposto chefe da quadrilha, ele estava foragido desde o início do mês. Na DIG, o jovem confessou ter participado de três dos quatro crimes que está respondendo. As vítimas fizeram reconhecimento, duas vítimas reconhecem, ambos em dois assaltos, principalmente no roubo do HB20. A vítima foi firme em apontar tanto para o Pedro Vitor e para o adolescente, o Richard, como sendo dois dos assaltantes. Pedro Vitor Cardoso Nascimento foi encaminhado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, onde permanece à disposição da justiça. Agora, finalizar a investigação, relatar o inquérito, submeteu à apreciação do Poder Judiciário com um pedido de prisão preventiva do Pedro Vitor, haja vista que os crimes que ele praticou são violentos. É assim que tem que ser. A resposta está aí, está dada. Parabéns, pessoal da polícia.